Quer emagrecer de maneira saudável? Então se liga, porque hoje nós vamos dar dicas pra você. Já vamos direto ao assunto, então, roda aí! Olha quem está comigo aqui novamente, a nutricionista Luana Fontana, tudo bem? Olá, tudo bem? Virou parceirassa a nossa já. Com certeza, sempre. Gente, pega papel e caneta, corre lá, eu estou enrolando pra dar tempo de você pegar, porque ela passou algumas dicas para você emagrecer de maneira saudável. Eu vou falar a dica e ela vai comentar. Então, já pegou? Deu tempo? Deu, né? Vamos começar? Vamos, bora lá. Vamos, nossa. Primeira dica, diminuir açúcar. Com certeza, diminuir drasticamente o consumo de açúcar. Mas, tipo, você não pode nada? Eventualmente. Estamos falando o quê? De dicas para uma reeducação, certo? Então, assim, o princípio de tudo é diminuir o açúcar mesmo, tá? Pra evitar pico de insulina, evitar o acúmulo de gordura e inflamações do corpo. Um docinho uma vez por semana? Aí depende do protocolo que a tua nutri te passar. Entendi. Mas sempre que puder evitar, eu indico que você evite. Evitar o açúcar, então. Isso, primeira dica. Evitar frituras. Com certeza, né? Com certeza, absoluta. Além da gente não saber onde está sendo frito, normalmente na rua, quantas vezes esse óleo já foi submetido a imensos graus, digamos assim. É, né? A gente não sabe como é que está aquele óleo. A caloria da fritura, né? Porque cada grama de gordura, ela tem nove calorias. Nove? Nove. Então imagina uma colher de sopa, tem umas cem calorias. Certo. Então você acha que uma travessa assim com batata frita tem quanto de gordura? É muita caloria. Oh my god! Então evitar a fritura. Evitar, evitar a fritura. Dentro de casa, fora de casa. Fora de casa, evitar a fritura. Substitui por grelhado. Grelhar, um fiozinho de óleo. Assim. Bem pouquinho, então. Se for usar o óleo, o de girassol, um fiozinho. Mas de preferência o azeite mesmo. O azeite. O azeite e o azeite para tudo. É? É. Algumas pessoas preferem até usar o óleo de coco, mas outras pessoas sentem o sabor desse óleo de coco. Então o azeite já está bom. Evitar a fritura quer dizer que eu não posso comer nada frito? Ou eu posso de vez em quando? Então eu vou responder como eu respondia do açúcar. Depende do protocolo que você está seguindo. Numa reeducação, numa pessoa que já perdeu peso, que já está se reeducando, eventualmente tem um evento, uma ocasião especial, pode estar comendo, ingerindo uma fritura. É um diadolístico que a gente chama, né? Agora, no cotidiano, na rotina, não. Então não, gente. Esquece. Risca aí do cardápio. Evitar bebidas alcoólicas. Por quê? Sim, como não? O etanol, sete calorias por grama. Então pensa numa dose, assim, de uísque. Quantas calorias tem? Trezentas e quatrocentas. Aí, no caso, quando a pessoa vai ingerir bebida alcoólica, a gente ainda prefere, mesmo sendo mais calórico, o destilado do que a cerveja, por conta do glúten, né? Destilado? É. Destilado seria melhor do que a cerveja, por conta do glúten. Mas as pessoas gostam de tomar mais cerveja. E aí você toma mais cerveja também, né? Você não senta e toma uma cerveja. É por isso que dá barriga. E não vem só a cerveja sozinha. Porque a cerveja é o acompanhamento que vem junto com a cerveja. O aperitivo. O aperitivo. E alguém vai pedir alface pra comer junto com a cerveja? Não vai? É por isso que dá barriga, toma muita cerveja? Também. Corta. Corta do seu cardápio se você quer emagrecer. Meu nome é Ari e eu não tô nem aí. Isso aí também entra o refrigerante, né? O refrigerante é total. Ah, mas eu posso tomar o zero. Não, não toma nem o zero, tá? Ele é extremamente prejudicial à saúde. O pH dele é super baixo. E inúmeras pesquisas nos mostram que o pH baixo no sangue, ele favorece o aparecimento de vários tumores de câncer, né? Então, assim, corta o refrigerante. Até porque ele também engorda, tá? O nosso corpo, ele entende que o adoçante é um açúcar, então ele dispara insulina também e você vai sentir mais fome. Sério? Sério. Então, ó, bebida alcoólica, refrigerante, corta, risca. Isso vale pros Clytes da vida, esses sucos também, que são zero açúcar também. Nossa, esses sucos, gente. Pro rim, isso aí é um veneno. Você não tá entendendo esses sucos de pozinho, viu? É um veneno pra tudo. Se botar espalhado no chão, mata até rápido. Matando barato, tá bom. A gente usa pra isso. Empolgante. Não realizar outras atividades enquanto come. Como assim, não realizar outras atividades? Com certeza. Não estar no celular, mexendo na rede social enquanto você tá comendo ou não tá assistindo um filme. Por quê? Porque o seu cérebro não assumiu o que você tá comendo. Então você acaba comendo mais do que você deveria. O que que é o ideal? Você sentar, montar o seu prato, né? Visualizar o seu prato, comer devagar, mastigar bem. Tá visualizando ali pra você ter consciência corporal, consciência do que você tá ingerindo. E isso pras pessoas que comem bastante. E pras pessoas que comem pouco, também evitar? Também, também. Pra qualquer pessoa. Pra você ter consciência do que você tá fazendo naquele momento. A prioridade é a alimentação. A rede social, a TV, o que seja, depois. Agora, quem hoje em dia faz isso? Me deixa comer meu macarrão com sardinha. Isso aqui é importantíssimo, todos já sabem. Tomar ao menos 2 litros de água por dia. Isso, exatamente. A gente faz um cálculo, na verdade, em torno de 35 ml por quilograma de peso. E cada um vê o seu peso, faz vezes 35 ml e vai dar mais ou menos a cota de líquido diário. É, tô tentando fazer aqui, mas como eu sou jornalista e não mandei lá. E o porquê que a gente fala? Porque o nosso corpo é todo movido a água, todas as reações enzimáticas, tudo. Além do que, eu vou dar um exemplo. Você vai lavar a louça, você vai jogar só o detergente? Ou você vai limpar os pratos sem usar água? Então, como você vai querer perder peso sem estar colocando água pra dentro do seu corpo? Incossível. Você precisa mandar toxinas embora. Entendi. Além de toda a hidratação e tudo mais. Esse eu tô meio ferradinho porque eu não tomo 2 litros de água por dia. Ah, e a gente tem estratégias pra isso também. Conta. Ou quantificar em copos, estabelecer tua meta. Ah, minha meta são 8 copos por dia. Então, eu tomo 2 de manhã, uns 3 a 4 ali no meio da tarde, né? Ao longo da tarde, mas uns 2 à noite, pronto, fechou. Ou comprar uma garrafinha daquelas bem cheia de frutasinho e tal. Deixa do lado, né? E daí você vê quantas ml é e vê quantas você necessita tomar ao longo do dia. Entendi. Interessante. Vou usar esse do copo aí pra ver se funciona. É, do copo ou da garrafinha. Porque eu te juro que eu já tentei de tudo e nada faz o que. Mas, ó, se for uma garrafinha cara, cada vez que você olhar pra aquela garrafinha, você fala, eu tenho que usar esse negócio aqui. Eu preciso. Eu preciso, eu paguei caro, então é o que eu preciso usar. Evitar alimentos ultraprocessados. Que alimentos são esses? Industrializados, no geral, né? Todo alimento que você pegar o rótulo e olhar, tiver mais de 5 coisas que você não entendeu o que que é, você já sabe que é um alimento ultraprocessado. Aí você não compra. Até porque no mercado a gente não encontra alimentos, a gente encontra produtos alimentícios, né? Que são derivados. Por exemplo, o alimento seria o milho. Você vai lá e você encontra chips que é feito de milho. Ah. Né? Aquele milho que vem em latinha, então você não... É processado também. É processado. Ele é processado. Então tem que evitar. Aí o salgadinho seria o ultraprocessado, porque além disso ele é o... Entendi. E pipoca de micro-ondas? Ah, eu não, eu não, eu não, eu não recomendo. Tem que ser a pipoca mesmo que você compre o milho. Porque normalmente ela tem a gordura trans, né? Entendi. É, caiu o meu brinco. Eu sabia que isso ia acontecer no meio do programa. Evitar carboidratos refinados. O que seriam esses? Pão branco, massas brancas, açúcares, produtos de confeitaria. Tudo que perdeu a sua parte integral é um alimento refinado. Entendi. Gente, não pode comer nada. É que o carboidrato refinado, por ele não ter a fibra, ele vai te dar picos de insulina, né? Ele vai te dar muita glicose ali pro sangue naquele determinado horário que você tá consumindo esse produto. Isso vai dar um pico na sua insulina. E com isso, logo ela cai, ela tem uma queda na corrente sanguínea e vem a fome de novo. Entendi. Agora, Luana, você me passou essas dicas. Tem um monte de coisa que é pra evitar. A pessoa não vai comer o quê? É tudo o resto. Arroz, feijão, carne, comida, mandioca, frutas, legumes, verduras. Comida de verdade, não comida em pacotinhos. Viu, gente? Tem o que comer. Tem mais algumas dicas? O que tem? Além dessas que você passou? Olha, tem uma dica que eu adoro passar, que eu sempre passo no consultório, que é não ir no supermercado com fome. Nunca, tá? Boa essa. E o que acontece? Sabe aquela coisa que os olhos não veem e o coração não sente? A mesma coisa vai pro estômago, tá? Então, vamos supor que você foi pra lá com fome. Às vezes você até resistiu às armadilhas, só que chega na hora do caixa, tem aquele monte de doce, chips, kitkat. Você vai acabar pegando alguma coisa. Por quê? Porque o seu corpo vai estar ávido por energia. E o nosso corpo, ele sabe o que tem mais energia e você vai acabar comprando. Então, é até interessante falar, teve uma pesquisa que foi feita no Reino Unido. Então, eles pegaram um grupo de pessoas intituladas fitness, faziam crossfit, comiam só, comidas saudáveis e tal. E um grupo de pessoa normal, tá? Não eram gordinhos, obesos, nada. Um grupo de pessoa normal. Mandaram eles com fome pro supermercado. O povo que era da linha fitness, eles não sucumbiram às tentações. Porém, eles compraram o dobro do que eles necessitavam. Ah, é? Então, era o brócolis em dobro, o ovo em dobro, o frango em dobro. E o grupo das pessoas normais acabaram comprando as guloseimas que nunca compravam. Então, tipo, por que eu comprei isso? Nossa, eu nunca compro isso. Acabaram caindo nas tentações. Então, nunca vá ao mercado com fome. Nunca. Fez a refeição, almoçou, um lanche, aí vai. É economia e economia. Essa daqui também eu gosto de falar. Deixar a travessa sempre em cima do fogão, tá? Não é fazer aquela mesa bonita. Tudo bem, você vai receber a sogra, vai receber alguém. No caso, você monta uma mesa bonita, um banquete, tal, tal, tal. No dia a dia, não. É panelas e travessas sobre fogão. Por quê? Porque se tiver na mesa, você tá ali dialogando com seu pai, com seu companheiro, enfim. Você já terminou de comer, a pessoa ainda tá comendo. Você vai lá e serve mais uma colherada. Inconscientemente. Ah, é? Você vai servindo, porque você tá ali na mesa. Então, aí você deixa no fogão. Se você deixar no fogão, vai ter que ser um ato consciente. Você vai ter que afastar a cadeira, ir até o fogão e ir se servir. Então, você vai tá fazendo com a consciência. Entendi. E aquele de colar a coisa do olho de novo. Que o olho não vê, né? O coração não sente. O estômago não sente. Praticar atividades físicas também entra na dica. É o parceiro número um da dieta aí, né? Exatamente. Então, você anotou todas essas dicas, gente? É pra você emagrecer de maneira saudável. E lembre-se, sempre procure um especialista. Uma nutre, um endócrino, sempre, tá? Não vá fazer dieta por conta própria, tá bom? Obrigada, viu, Luana? A gente se vê no próximo. E você, te espero no próximo. Até lá, fique com Deus. Tchau. Ela me passou algumas dicas para emagrecer. E vai fazer... De novo. E ela me passou algumas dicas para emagrecer. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou comentando... De novo, eu vou rir. Porra, pelo amor de... Essa TVzinha, dá para ficar virada para nós? Não. Porque senão você vai ficar olhando para ela e aí você vai se distrair. Você vai olhar para a câmera. Eu não sei se eu estou olhando para a câmera. Acho que eu estou olhando para ela. Vou pegar o outro de novo? Não. Não. Agora a gente vai... Agora só morrer de calor, no calor do deserto, Saara, aqui. Eu entendi a referência. Mais uma dica. Evitar carboid... Ó, isso é trava-linga. Linga. Carboidratos. Carboidratos. Fala 10 vezes que você consegue. Evitar carboidratos. Hidratos de carbono. Você entendeu, velho? Hidratos de carbono. Os famosos carboidratos refinados. Aê! E o editor sobe um monte de palma. Uhul! Não! Não! Não!